Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer, ó, esse bonequinho. É, me pediram no YouTube, é o Ugi, Ugi, não sei falar o nome dele, tá? Ugi é alguma coisa. Eu pesquisei no Google e apareceu um bonequinho azul, aí eu fiz esse aqui, ó, tá? Desse jeito, ó. Ó, que graça, gente. Bom, pra fazer ele, pessoal, vamos precisar de bolinhas número 4, azul, vermelho, amarela, duas pretas pro olhinho, miçanguinha branca e duas vermelhas. Pra fazer a boquinha aqui, tá? E as duas pretas pro olhinho. E fio de nylon 035. Bora pra aula? Colocamos cinco bolinhas azul no fio e laçamos a última. Pra enlaçar, ó, só passar o fio na bolinha ao contrário, ó, juntar as pontinhas e puxar até o final. Vamos ficar aqui, ó, com o módulo de cinco, ó, uma florzinha. Ó, no fio da mão esquerda, a gente vai colocar quatro bolinhas azul e laçar a última. Vamos fazer outro módulo de cinco. Assim. Eu dou a mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca três e laça a última. Mais uma vez, ó, o fio da mão direita vai andar por uma. E no fio da mão esquerda, vamos colocar três azul e na última. Agora, ó, sem andar em nada, no fio da mão esquerda, a gente vai colocar uma azul, uma vermelha e duas azuis. E no fio da mão esquerda, vamos colocar três azul e naçar a última. O fio da mão direita vai andar por uma, no fio da mão esquerda, coloca três azul. E no fio da mão esquerda, duas azul e naçar a última. Fio da mão direita, anda por duas. No fio da mão esquerda, duas azul e naçar a última. E no fio da mão esquerda, coloca duas azul e naçar a última. E no fio da mão esquerda, coloca duas. Então, ela vai andar por duas. E no fio da mão esquerda, coloca apenas uma e naçar a última. Agora, aqui, ó, pessoal, a gente vai colocar uma bolinha preta no fio da direita. E vamos voltar o fio, ó, por duas bolinhas azuis. A gente pula essas duas e volta por essas duas. Vamos ficar enlaçado, ó, no fio da mão esquerda, ó, no fio da mão esquerda aqui, a gente vai colocar duas azul e uma vermelha. Peraí, tá caindo, pessoal. Vamos enlaçar vermelha, tá? O fio da mão direita, ó, vai andar por uma vermelha. E no mesmo fio que a gente andou, a gente vai colocar quatro vermelhas. No mesmo fio, tá? Vai ficar aqui o módulozinho de seis. Vou ver, aí, assim, ó. O fio da mão esquerda agora vai andar por uma azul. No fio da mão direita, a gente vai colocar duas azul e naçar a última. No fio da mão direita, agora, ó, a gente vai colocar quatro azul e naça a última. No fio da direita, tá? Ó, desse jeito, ó. No fio da mão esquerda agora, a gente vai andar três bolinhas azul. E vamos colocar apenas uma. Essa uma que a gente colocar, a gente enlace, tá? É azul. Ficou assim. Ó. Ficou assim. Desse jeito. O fio da mão direita vai andar por uma. Fio da mão direita, não. Da mão esquerda, ó. Aqui, desse módulozinho de quatro, tá vendo? E no mesmo fio que a gente andou, a gente vai por duas azul. Ó, o fio da mão esquerda. O fio da mão direita vai andar por uma. Aqui, ó, desse módulozinho de cinco, ó, tá vendo? A gente vai andar uma só. E o mesmo fio que a gente andou, a gente vai colocar duas. Azul, tá, pessoal? Eita! Assim. Ó, ficou, tá ficando assim, tá vendo? Módulozinho de quatro. Agora, ó, a gente vai andar por uma. Por uma aqui do módulo de quatro, ó. A gente anda por uma do módulo de quatro e uma do módulo de cinco aqui. Ou seja, vamos andar por duas, ó. E no mesmo fio, a gente coloca três azul em laça a última. No mesmo fio que a gente andou, tá? Tá? Assim, tá, pessoal? Agora, o fio que tá pra baixo aqui, ó, a gente vai colocar quatro bolinhas azul e na saúde. Assim. O fio da mão direita aqui, ó, vai andar por uma. E no fio da mão esquerda, a gente vai colocar duas azul em laça a última. O fio da mão direita vai andar por uma, ó. No fio da mão esquerda, coloca três azul em laça a última. Mais uma vez, ó. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, vamos colocar três e laçar a última. O fio da mão direita vai andar por uma vermelha, por uma azul, ó. O fio da mão esquerda, vamos colocar duas e na saúde. Ó, assim. Aqui, ó, a gente vai colocar o outro olhinho, tá? No fio da mão direita aqui, a gente vai colocar uma bolinha preta. E esse mesmo fio, ó, a gente vai pular uma, duas azul e vamos voltar pelas duas, ó. Aqui, a gente colocou o outro olhinho, tá? Ficou assim, ó. O fio da mão direita vai andar por uma. No mesmo fio aqui que a gente andou, ó, a gente vai colocar três azul e na saúde. O fio da direita anda, o fio da direita coloca, tá? Um pouquinho escuro já aqui, pessoal. E naça a última. Ó, ficou assim. O fio da mão esquerda agora, ó, vai andar por duas. E no fio da mão direita, vamos lá. Vamos colocar duas e laçar a última. Ó. De novo, o fio da mão esquerda vai andar por duas. Que susto, o cachorro latiu. Ó, andou por duas. No fio da mão direita, vamos colocar duas e naça a última. Ó, desse jeito, ó. Dois módulos em cima, tá vendo? Agora, ó, o fio da mão esquerda vai andar por três bolinhas azul. E vamos colocar uma no fio e laçar. Apenas uma, tá? Ó, assim. Ó, assim. O fio da mão direita agora, ó, vai andar por duas. No fio da mão esquerda, a gente vai por duas e naça as duas juntas. Ó, juntas, tá? Ó, juntas, tá? Ficou assim, ó. Fio da mão direita anda por uma. E o fio da mão esquerda também vai andar por uma. Vamos colocar duas no fio e laçar as duas juntas de novo. Assim, ó. Puxa bem, pessoal. Puxa mesmo, ó. Ficou assim. O fio da mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas azul e naça a última. Módulo de cinco. Fio da mão direita anda por duas. Ó, por uma azul e uma vermelha. No fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a última. Fio da mão direita anda por duas de novo, ó. Uma vermelha e uma azul. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão direita. Fio da mão direita. Fio da mão direita vai andar por duas. Fio da mão esquerda, coloca duas e na saúde. Fio da mão direita agora, pessoal, ó, vai andar por três bolinhas azuis e vamos colocar uma só no fio e enlaçar. Vai ficar aqui, módulos de cinco, tá? Uma só. Ó. Aí, como ficou a cabecinha dele, ó. Fio da mão esquerda, vai colocar quatro bolinhas azuis e vamos enlaçar a outra. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Três azul, tá? Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Três. No fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Três. 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 Assim. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, coloca três e enlaça a última. Três. Pra fechar, o fio da mão direita vai andar por duas, vamos colocar duas no fio e enlaçar. Pra fecharmos esse bloquinho, né? Ó. Assim, fio da mão direita anda por uma, fio da mão esquerda coloca três e laça a última. Fio da mão esquerda anda por duas, fio da mão direita anda por duas, fio da mão esquerda coloca duas. E enlaça a última. Sempre enlaçando a última, tá? Fio da mão direita anda por duas, fio da mão esquerda coloca duas. Mais uma vez, passa por duas, fio da mão direita, mão esquerda coloca duas. Até fechar, tá pessoal? Fio da mão direita anda por duas, fio da mão esquerda coloca duas e naça a última. Agora, ó, pra fechar aqui, ó, vamos passar por três, fio da mão direita. E colocar só uma no fio e enlaçar. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é assim, ó, tá vendo? Tem que ficar o módulo de cinco aqui, módulo de cinco nas costas. Então, ó, a gente vai catar o fio aqui da mão esquerda e vai voltar uma bolinha branca, ó. O fio da mão esquerda. Coloca uma bolinha... Ai, não é branca, pessoal, azul. É, desculpa. Coloca só uma no fio e enlaça, ó. Assim. Ó, a mão direita passa por uma, a mão esquerda também vai passar por uma. Coloca uma azul no fio e enlaça. Ó, agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó, o fio da mão direita vai andar por uma, o fio da mão esquerda também vai andar por uma. A gente vai amarrar. Deixa eu falar pra vocês uma coisa, onde vocês vão esconder o nó. Ó, não vá esconder o nó nesse módulo de três aqui, que esses módulos de três a gente vai fazer o pezinho. Esconde nessa aqui do lado, tá bom? Então, amarra aí e esconde o nó. Fazer a perna, pessoal, a gente vai virar ele assim, ó. Vamos usar esses módulos de três que tem aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, vamos passar o fio, ó, por esse aqui do meio. Assim. No fio da mão esquerda, vamos colocar três azul e enlaçar a última. Ó, enlaçou, junta as pontinhas, ó, e leva até o final. O fio da mão direita vai andar por uma, aqui do nosso módulozinho de três. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas azul e enlaçar a última. Agora, ó, o fio da mão direita vai andar por duas, né? Uma do corpinho aqui é a primeira que a gente colocou. Coloca apenas uma no fio e enlaça. Puxa bem, tá, pessoal? Pra ficar aí bem durinho, ó. Ó, tá ficando assim. No fio da mão esquerda, colocamos três azul e enlaçamos a última. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. No fio da mão direita, colocamos apenas uma no fio e enlaçamos. Aqui a perninha dele. Agora, pessoal, ó, a gente vai colocar uma azul, uma amarela e uma azul. Vamos enlaçar a azul. No fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, colocamos uma amarela e uma azul e enlaçamos a azul. No fio da mão direita, vai andar por duas, azuis, e colocamos apenas uma amarela no fio. Enlaçamos a amarela. No fio da mão esquerda, agora, pessoal, vamos colocar três amarelas e enlaçar a última. Aqui vai ser o nosso sapatinho dele, tá? Ou o pezinho no centro. O fio da mão direita, coloca duas e enlaça a última. Amarela. O fio da mão direita vai andar por duas. Duas amarelinhas aqui, ó. Coloca apenas uma amarela no fio e enlaça. Aqui, pessoal, ó, vamos levar o fio aqui pra frente, ó. Então, o fio da mão direita vai andar por duas. E o fio da mão esquerda também vai andar por duas, ó. Nosso fio vai ficar enlaçado bem aqui na frente, ó. O fio da mão esquerda anda só por uma, tá? Ó. Assim. Ficou aqui na frente, ó. Fio da mão esquerda, vamos por quatro, amarela e enlaçar a outra. Fio da mão direita, vai subir uma amarela. Na mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Fio da mão esquerda, colocamos três e enlaçamos a última. Três amarela. Fio da mão direita vai andar por duas, ó. Uma descendo e uma de lado. Nossa, meu fio tá pequeno. Colocamos uma só no fio e enlaçamos. Ó, mão direita anda uma. Mão esquerda também vai andar por uma. Nosso fio vai se juntar. Coloca uma no fio e enlaça. Ó, colocou uma e enlaçou. O fio da mão esquerda agora, ó, que é o fio que tá um pouquinho maior, eu vou andar por três bolinhas amarelas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nozinho. Tá pronto aí o nosso primeiro pezinho, tá? Ó. Assim, tá? Amarra bem aí, pessoal. Esconde o no. Bom, pessoal, pra fazer o outro pé, a mesma coisa, ó. Aqui embaixo, ó. Vamos passar aqui na pontinha do módulo de três, ó. Aqui. E o nosso pé vai ser aqui nesse módulozinho de três, tá? O fio da mão esquerda, vamos pôr três azul e enlaça a outra. Vai ficar uma boluzinha de quatro. Ó, enlaçou. Junta as pontinhas e puxa. O nosso fio nunca ficar maior que o outro. O fio da mão direita vai passar por uma azul, ó. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas azul e enlaçar a última. Fica a mão direita, vai andar por duas. Duas azulzinhas aqui, vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Vocês podem estar fazendo a perninha dele mais comprida, se quiser, tá? Só que em vez de colocar três bloquinhos, vou a gente colocar quatro ou cinco. Fio da mão esquerda, coloca três azul e enlaça a última. Fio da mão direita, vou andar por uma. Na mão esquerda, coloca duas azul e enlaça a última. Mão direita, vou andar por duas, colocar apenas uma no fio e enlaçar. Fio da mão esquerda, vai colocar uma azul, uma amarela, uma azul. E vamos enlaçar a azul. Fio da mão direita, vai andar por uma azul. No fio da mão esquerda, colocamos uma amarela e uma azul. E laçamos a azul. O fio da mão direita, vai andar por duas, azul, e colocar uma amarela e enlaçar. Apenas uma amarela, tá? Ó. Fio da mão esquerda, vamos por três amarela e enlaçar a outra. Fio da mão direita, vai andar por uma. Fio da mão esquerda, colocamos duas amarela e enlaçamos a última. Fio da mão direita, anda por duas, colocamos apenas uma amarela e enlaçamos. Ó, ficou assim. Como ele já está enlaçado aqui na frente, pessoal, a gente vai dar uma voltinha aqui pelas três, só pra fechar esse bloquinho, tá? Ó, um. Pega o fio maior, tá? E passa pelas três, ó. Vai ficar enlaçado no mesmo lugar, tá? Só pra fechar. Ó, assim. Fio da mão esquerda agora, vai colocar quatro amarela e enlaçar a última. O fio da mão direita vai subir uma amarela aqui, ó. No fio da mão esquerda, a gente vai pôr duas amarelas e enlaçar a última. Só duas, tá, pessoal? O fio da mão direita vai andar por uma amarela. No fio da mão esquerda, vamos pôr três amarelas e enlaçar a última. O fio da mão direita vai andar por duas. Vamos pôr apenas uma no fio e enlaçar. Ó. Agora, pessoal, o fio da mão direita anda por uma e o da mão esquerda também vai andar por uma. Coloca uma no fio e enlaçar. O fio da mão direita vai andar por três bolinhas amarelas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó. Tá pronto aí, ó, o nosso segundo pezinho. Bom, pessoal, pra fazer a mão, ó, a gente vira aqui do lado. Você tá vendo esse módulo de seis aqui, ó? Tem o de seis aqui e o de cinco aqui. Vamos passar nessas duas aqui, bem no meio, ó, tá vendo? Assim. Agora, a gente vai colocar uma azul de cada lado. De cada lado do fio. Aí, colocamos mais uma azul e enlaçamos. Ó, junta as pontinhas e puxa. Vamos repetir esse passo mais três vezes, ó. Coloca uma azul de cada lado, coloca uma azul em lá. Puxa bem, né? Ó, assim. Mais uma. Deixa eu ver o tamanho que ele ficou. Assim. Ele chega até no pezinho, né? Agora, vamos colocar uma azul de cada lado. Coloca uma amarela e enlaça. Ó. Agora, a gente vai colocar duas amarelas em cada lado do fio e amarrar. Esconder o nó em uma das bolinhas amarelas, tá bom? Ó, colocou duas em cada lado. Vamos amarrar bem e esconder o nosso nozinho. Ó. O outro braço é a mesma coisa, tá, pessoal? Puxa bem aí, ó. Vamos passar a nossa colinha aí, né? Para o nosso nó não se soltar. Ó. Ficou assim o bracinho. Bom, para o outro bracinho, mesma coisa, pessoal. Ó, módulo de seis, módulo de cinco. Vamos passar o fio aqui no meio, tá? Vamos colocar um azul de cada lado. Coloca mais um azul e em mais. Junta as pontinhas, puxa até o final, ó. Agora, pessoal, vamos repetir esse passo, ó, mais uma, duas, três vezes, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e fazer as três vezes. Como eu já fiz um, outro vocês conseguem fazer, tá? Pausa o vídeo, faz três vezes e volta. Depois de repetir as três vezes, a gente vai colocar uma azul de cada lado e uma amarela e enlaçamos a amarela. Ó. Agora, colocamos duas amarelas em cada lado do fio, amarra, esconde o nó. Ó, assim. Agora, a gente vai fazer a boquinha dele, tá bom? Ó, amarra bem, tá, pessoal? Firme. E vamos esconder aí o nosso nozinho. Olha que fofo. Ó, pessoal, pra fazer a boca, a gente vai passar o fio, ó, por essas quatro bolinhas vermelhas aqui embaixo, ó. Uma, duas, três, quatro. A gente vai passar o fio nas quatro. Deixa eu falar pra vocês. Na hora de passar, se tiver difícil, cata um palitinho e ergue, tá? A bolinha vermelha, assim, com o palitinho, aí fica mais fácil pra vocês passarem. Ó, tá vendo? Ó. Vamos passar por essas quatro. Ó, depois que vocês passaram, vocês vão colocar uma miçanguinha vermelha em cada lado do fio. A vermelhinha, tá? Se vocês quiserem deixar assim, pode deixar, também tá bonito. Mas eu acho que com o dentinho dele branco, fica mais bonito, né? Mais real. Ó, põe uma vermelha de cada lado. Assim. Separa os fios, ó, com a vermelha. E vai fazer o quê? Com a miçanguinha, ó, vocês vão voltar por essas duas vermelhas aqui, ó, tá? Usa o palitinho aí pra erguer e volta pelas duas miçanguinhas vermelhas, tá? Os dois lados do fio. Depois que passou, pessoal, ó, a gente vai colocar quatro miçanguinhas vermelhas no fio. E vamos enlaçar as quatro juntas, tá? Ó, quatro miçanguinha branca. Eu falei vermelha, pessoal? Desculpa se eu falei vermelha, ó. Enlaça as quatro juntas, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar o fio, ó, dessa mão por duas vermelhas. E o outro fio também por duas vermelhas, ó. Nosso fio vai se juntar aqui nesse meinho, ó. A gente amarra e esconde o nó. Pra voltar a mesma coisa, tá, pessoal? Usa o palitinho aí, ó, que fica bem mais fácil, né? Porque sem esse palitinho aqui fica quase que impossível. Aí, pessoal, o palitinho a gente dá uma ajeitadinha, né? Porque na hora de fazer, a boquinha aí ele amassa um pouquinho. E tá pronto aí, ó, o nosso monstrinho. Olha que coisa linda, pessoal, que ficou. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Quem gostou, não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Grande beijo a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula.